Olá, criptomaníacos! Estamos começando agora uma série de vídeos sobre corretoras, ou exchanges. Ou seja, vou fazer um vídeo mostrando como você pode comprar moedas, se cadastrar, e quais são as funcionalidades dentro de cada corretora. Eu vou começar hoje com a Foxbit, que é uma corretora brasileira, ou seja, o primeiro passo para você que precisa transformar seus reais em Bitcoin. Mas aqui nos comentários, não deixe de dizer quais corretoras você quer que eu traga para o canal. A gente tem várias, tanto nacionais quanto internacionais. Você pode falar de mercado Bitcoin, Wall Time, essas duas são brasileiras. Pode falar da Binance, da Bittrex, da Poloniex, da Cryptopia, da KuCoin. Enfim, diversas corretoras lá de fora também. Deixe nos comentários quais corretoras eu deveria cobrir no canal e nessa série de vídeos que eu estou fazendo aqui. Porque a minha ideia é realmente ajudar vocês, principalmente essas corretoras de fora, que não tem português ainda, então é tudo em inglês. Muita gente tem dificuldade de acessar e de mexer e de fazer cadastro. E eu posso ajudar com isso. Antes de mais nada, eu queria agradecer a todos vocês que se inscreveram no canal. O meu último vídeo sobre a Nano, que você vai ver aqui em cima num cartãozinho, se você quiser ver é só clicar. Esse último vídeo teve muito acesso, teve um número de visualizações muito superior à média do canal. E o meu canal praticamente dobrou de tamanho. Então, muito obrigado a vocês. E agora eu espero que você também se inscreva. Agora você que é novo no canal, já aproveita para se inscrever no canal, porque eu vou trazer mais novidades. Além de falar sobre moeda, eu faço esse tipo de vídeo explicando sobre corretoras e também sobre o conceito da tecnologia por trás das moedas. Então, não se esqueça de se inscrever aqui embaixo. O vídeo de hoje vai ser sobre a Foxbit, que é uma exchange ou uma corretora que serve para você transformar seus reais, ou seja, sua moeda da Fiat, em Bitcoin. Então, vamos lá. Vocês estão vendo aqui na tela o site da Foxbit. É bem simples, né? Você vê que eles colocam aqui para você fazer o seu cadastro. Depois é um passo a passo simples. Eu já tenho o cadastro. Então, para mim, é simplesmente chegar no login, clicar aqui, clicar em Foxbit Exchange. Você acessa essa tela, onde aparece aqui, para você colocar o seu e-mail. Eu vou colocar o meu e-mail, que obviamente eu vou tirar o questão de segurança. Mas você coloca seu e-mail, sua senha. Acessa. Aí vem essa tela, caso você já tenha feito a autenticação em duas etapas, né? O que é isso? Na verdade, a autenticação em duas etapas é quando você, dentro dessa plataforma, seleciona uma opção que no teu celular vai aparecer um código, e esse código você coloca dentro dessa caixinha que está aparecendo. Então, assim, só você consegue acessar, porque você tem o teu celular e precisa ter esse código para acessar a plataforma. É muito mais seguro, evita problemas com hackers, inclusive. Então, eu recomendo que você coloque essa autenticação. O nome disso você consegue baixar tanto no seu Google Play, quanto no seu Apple Play também. Você entra no seu aplicativo e digita Google Authenticator, ou Alt, um dos dois nomes, e você vai ver esse aplicativo, que ele serve para autenticação em plataformas como essa. Eu já tenho, então eu simplesmente vou pegar meu celular, está aqui, vou desbloquear. acesso o Alt, que eu vou mostrar para vocês aqui só para facilitar, está vendo? É esse primeiro aqui, Alt, no meu caso é esse o nome que está. Eu clico, procuro um código para Foxbit, ele vai gerar um código qualquer aqui, está vendo? Que muda de 30 em 30 segundos, então não tem problema, mudou. Você coloca aqui, dá o OK, e você acessa a sua conta. Só isso, é muito rápido mesmo. Acessando a sua conta, essa é a plataforma da Foxbit. Olhando assim, você fica meio perdido, né? Se você nunca acessou, mas é muito simples, eu vou fazer um passo a passo com vocês sobre isso. A primeira coisa, aqui no cabeçalho, se vocês olharem, você vê que tem esse último, o que é esse último? R$34.200. Esse foi o último valor negociado do Bitcoin. A Foxbit só negocia Bitcoin. Então esse é o valor de Bitcoin, R$34.200 por uma unidade de Bitcoin. Essa alta foi a alta nas últimas 24 horas, ou seja, a alta no dia, que foi de R$34.561, ou seja, a gente está próximo da alta, né? Mas no momento a gente está em R$34.200. A baixa foi a baixa do dia, que foi R$31.902. E o volume é o volume que foi negociado nas últimas 24 horas, ou seja, 274 Bitcoins. Aqui nessa faixa onde está escrito Foxbit, você vê aqui a parte que você teria em reais, ou seja, quando você transferir seus reais para Foxbit, eles continuarão sendo reais. E vai aparecer aqui esse montante que você tem em reais. Ao lado aparece o montante que você tem em Bitcoin, ou seja, o que você já comprou de Bitcoin. E aqui ao lado aparece o valor aproximado, que é a soma do que você tem de reais com o que você tem de Bitcoins convertidos para reais. Então mostra um valor aproximado em reais para você. Aqui é o seu usuário. Você tem algumas opções para sair, enfim, vê algumas opções aqui. Não importa muito no momento. Vamos começar então nessa aba da esquerda, que são as opções que você tem. Vamos começar pela primeira, que é meu perfil. Dentro do meu perfil, você vai ter o seu ID, que é o seu número de identidade dentro da plataforma, o seu registro, o seu nome de usuário, username, o seu e-mail cadastrado, e se você é verificado ou não. Para que serve essa verificação? Essa verificação é para você ter possibilidade de fazer maiores saques e maiores depósitos na plataforma. Então se você está mexendo com valores superiores a, vamos dizer, 20 mil reais ou 10 mil reais, eles vão exigir que você seja verificado. Essa verificação é simples. Você só precisa enviar alguns documentos, uma foto, uma selfie sua com documento, coisas desse tipo, e aí você aumenta o seu nível de verificação. Ele só é necessário quando você começa a mexer com valores um pouco maiores. Mas eu recomendo que você faça a sua verificação para ter mais liberdade com relação aos valores. Aí embaixo você tem o seu idioma preferido. Você vai deixar em português do Brasil, obviamente. E aqui tem o seu estado com relação para novas ordens. Eu não marquei essa caixinha, mas eu acredito que seja para receber e-mail quando você fizer alguma ordem de compra, alguma ordem de venda. É só uma questão de segurança, tipo assim, se alguém entrar na sua plataforma e tentar fazer alguma coisa, você vai ser notificado por e-mail. Aqui na parte de baixo, você tem o que eu te falei, da autenticação em dois passos, que é exatamente naquele Google Authenticator, ou seja, você habilita isso e você fica mais seguro. Eu recomendo que você faça isso. Você vai só baixar aquele aplicativo na Google Play Store ou na Apple Store. E pronto, instalou, colocou lá as informações, colocou aqui na plataforma e já está habilitado. Aqui é para você fazer a alteração da sua senha, caso seja necessário. Então, o primeiro passo para mim é realmente mexer aqui nessa questão do seu perfil para melhorar a sua segurança. Fez isso, o seu segundo passo vai ser enviar dinheiro para dentro dessa plataforma, ou seja, enviar reais para dentro da Foxbit. E como você faz isso? Você vem na parte aqui na esquerda, que você tem, na seleção aqui da esquerda, e coloca depósitos. Está vendo? Tem uma parte aqui, uma aba chamada depósitos. Você clica nela. Aqui já aparece todo o seu histórico de depósitos. Os meus todos estão listados aqui. Você consegue visualizar o que está pendente, o que já foi completo, o que está guardando depósito, enfim, todas as opções. E você simplesmente vem aqui em cima e você define se você vai depositar real ou depositar bitcoin. Porque se você já tem bitcoin em alguma carteira ou em alguma outra plataforma, alguma outra exchange, alguma outra corretora, você pode depositar bitcoin aqui na Foxbit. Não é um problema. Para vender o bitcoin, transformar em real. Não tem problema nenhum. Mas não é o caso. Você aqui agora está querendo tirar o dinheiro do seu banco e enviar para a Foxbit. Então você clica em depositar real. Clicando, ele vai perguntar qual é o método. Você seleciona. E aí ele te dá opções de bancos que já são parceiros da Foxbit. Então você tem Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Bradesco. Se o seu não está listado aqui, você coloca outros bancos. Eles dão outras opções aqui. Giro na boca do caixa, intermédio, enfim. Eu acho que pouca gente vai entrar nisso. Você vai selecionar uma das opções de banco. No meu caso, não é um desses bancos. Então selecionam sempre outros bancos. Ele pergunta qual a quantidade em reais que você vai fazer de depósito. Basta você selecionar aqui, colocar, vamos dizer, se fosse colocar mil reais. Ok? Ele indica que não aceita a transferência de outro titular e que a TED tem que ser horário comercial. E você coloca aqui. Ele fala qual é a taxa que você vai pagar e o valor líquido que vai entrar na sua conta, que está dando mil reais. Na hora que você der ok, ele vai criar um número de controle. Então se você olhar aqui, ele está falando de depositar real. tem um número de controle. Explica as instruções para você fazer esse depósito no seu banco. Ou seja, tem que ser TED. Você tem que enviar o seu dinheiro para essa conta e agência e banco, que é a conta da Foxbit. Então você faz o depósito nessas contas. Coloca esse número de controle que tem aqui, dentro do seu comprovante. Eles pedem o número certinho. Isso é para quê? Para que a Foxbit consiga identificar mais rapidamente o seu depósito. Então é importante colocar esse número. E pronto. Dá o OK. Isso vai aparecer aqui. Está vendo? Apareceu uma linha, primeira linha aqui, já indicando que está aguardando o seu depósito. Assim que você fizer esse depósito de mil reais, você vai vir aqui em enviar comprovante. Você vê na linha do aguardando o depósito, tem enviar comprovante. Você clica, está aqui no número de controle, você envia o arquivo. Ou seja, você pega o seu comprovante e envia para eles. Aí você pode tirar uma foto, ou pode selecionar um arquivo do computador, dar um print screen na tela, se você fez a transferência por computador, ou baixar o arquivo do próprio banco online. Seleciona e pega o seu arquivo e envia para a Foxbit. A partir desse momento, eles vão procurar o seu depósito e ele deve cair na conta da Foxbit em até 24 horas. Então, é assim que funciona. É simples, bem rápido. Bom, depois que você fez seu depósito, você vai querer o quê? Comprar Bitcoin. Com o dinheiro que vai cair, esses mil reais, no caso, vão entrar dentro da Foxbit, aí você precisa comprar os seus Bitcoins. Você vem aqui nessa segunda opção, que é comprar ou vender, que é a que você mais vai usar na plataforma. Você vê que na parte superior, você tem comprar Bitcoin, essa parte em verde, e na parte em vermelho, aqui embaixo, você tem a opção de vender Bitcoins. Qual é a minha recomendação? Aqui, você pode colocar, se você não mexer em nada, você vai colocar, por exemplo, eu quero comprar um Bitcoin. E ele vai te dar um valor aqui, R$34.167. Esse é a primeira ordem de venda da plataforma. Ou seja, a primeira pessoa que está querendo vender, o valor mais baixo que ela quer vender, é o valor que aparece aqui. Então, isso aqui garante que você vai conseguir comprar na hora que você apertar comprar. Na hora que você apertar, vai comprar um Bitcoin. Mas você pode ter uma outra opção, que é essa opção que está aqui do lado de comprar Bitcoin, é comprar quando o preço cair. O que você faz? Você seleciona e abre em outras opções aqui. Olha que legal. Aí você coloca, eu quero comprar um Bitcoin, mas eu não quero comprar R$34.000 e pouco, eu quero comprar, eu acho que o mercado ainda está instável, está mexendo um pouco, eu vou comprar então R$33.500, um exemplo. E na hora que você selecionar comprar, ele vai comprar somente se chegar nesse valor. Então, vai ter uma ordem de compra. Essa compra não vai ser de forma imediata, vai ter uma ordem de compra nesse valor. Você pode colocar aqui qualquer valor, você não precisa comprar um Bitcoin, você pode comprar, vamos dizer, meio Bitcoin. Então, metade do valor que você colocar aqui vai selecionar para cá. Vai pagar uma taxa em cada transação dessa, que é uma taxa que vai para Foxbit, e pronto. Na hora que você selecionar, ele vai aparecer aqui embaixo. Minhas ordens. Então, vai ter tua ordem de compra para fazer essa compra. Venda é a mesma coisa. Se você apertar aqui, você seleciona o preço que você quer vender. Ou seja, você comprou por R$33.500, e depois você quer chegar aqui e vender por R$38.000, já fica registrado na plataforma. Você não precisa fazer nada. Coloca vender, e aí o dia que bater em R$38.000, automaticamente, será vendido o seu Bitcoin. Minha recomendação, depois de você comprar seu Bitcoin, é tirar dessa plataforma. Ou você envia para uma exchange, uma corretora no exterior, para fazer outras transações, por outras moedas, ou envia para a sua carteira, para a sua wallet. A carteira, só você tem acesso, só você tem controle sobre o seu dinheiro, e não depende da Foxbit, ou seja, se a Foxbit for hackeada, ou se a Foxbit desaparecer, você não perde seu dinheiro. Então, envia para a sua carteira. Como é que você faz esse envio? Você vem aqui em retiradas. Está vendo? Embaixo dos depósitos que a gente já mexeu, você vem aqui, retiradas. Muito simples, vai aparecer todo o seu histórico de retiradas da plataforma. Você, aqui em cima, tem que ir lá com as mesmas opções. Retirar em real. Nesse caso, se você retirar em real, vai cair na sua conta de banco, então você vai colocar com as mesmas informações, só clicar aqui para mostrar. Você vai botar qual método, lembra? Colocar, eu quero um outro banco. Qual é o banco? Qual é a Itaú? Aí você coloca as suas informações e vai receber na sua conta de banco. No caso, o que eu estou falando para você enviar para uma carteira os seus bitcoins, é retirada bitcoin. Você clica, ele vai perguntar qual é a quantidade, vamos dizer que você vai enviar 0,2 bitcoins. E é muito simples, você vai simplesmente colocar o endereço da sua carteira. Na sua carteira, você vai colocar receber e aqui você vai colocar retirar. Quando você colocar receber na sua carteira, vai aparecer um número, que é o quê? O número é o endereço da sua carteira e é o que você vai colocar dentro desse campo de carteira aqui. Verifique duas, três vezes antes de fazer isso, porque você não pode ter nenhum erro, senão você vai mandar para o espaço esse dinheiro, ninguém vai receber ou outra pessoa vai receber. Então, coloque o endereço da sua carteira certinho, confira, para ter certeza. Colocou o endereço, se dá o ok, automaticamente essa transição vai ser processada. Claro que, no caso do Bitcoin, levam alguns blocos para acontecer esse processamento, isso pode demorar até meia hora, alguma coisa do tipo. Então, não fique assustado, leva um tempinho mesmo. E pronto, essa é a forma de fazer a sua retirada do dinheiro da plataforma. Outras opções que a gente tem aqui, livro de ofertas, para que serve isso? Aqui também tem a opção de comprar e vender, mas aqui embaixo está mostrando quais são as ordens de compra e ordem de venda. Você consegue verificar por quanto, qual é a primeira ordem de venda que existe. Ou seja, a pessoa que quer vender por mais baixo agora, está vendendo por 33,99. Está vendo? Isso muda o tempo todo. É a pessoa que está vendendo mais barato. A pessoa que está querendo comprar, está querendo comprar por 33,900. Então, fica essa briga entre compra e venda, você vê qual é a ordem. Quando você selecionar aqui para comprar, lembra, se você colocar direto para comprar sem procurar um valor mais baixo, ele vai comprar nesse primeiro valor que estiver aqui. Agora, outras coisas na plataforma. Você tem aqui do lado usa os seus bitcoins, que eu acho desnecessário. Só tem uma opção aqui de uma empresa, Purse.io, que dá 15% de desconto na Amazon. Enfim, eu não uso isso. Você tem o histórico de ordens, ou seja, todas as ordens, tanto de compra quanto de venda, que você fez. Você colocou lá, eu quero comprar bitcoin a 30 mil, vai aparecer aqui. Ah, vou vender a 45 mil, vai aparecer aqui. E mostra quanto você comprou, quanto você vendeu, qual foi o preço da época. E as outras opções aqui embaixo são desnecessárias. Eu não uso nada disso, não acho necessário mexer. Então, essa é a plataforma Foxbit. É bem simples, ela serve basicamente para transformar real em bitcoin ou bitcoin em real. E daqui você consegue enviar para outras coisas, seja sua carteira, seja corretoras do exterior. Então é isso, essa é uma plataforma bem simples, esse é um vídeo bem rápido. Se você for com alguma dúvida, deixe nos comentários aqui embaixo que eu volto para te ajudar. E não esqueça de dar o seu like e se inscrever no canal, porque agora eu vou trazer outros vídeos também ligados a esse tema, mas com plataformas do exterior. Eu devo começar com a Binance, mas também comente sobre quais outras plataformas, quais outras corretoras você quer que eu faça vídeos explicando como funcionam e como mexer. Então, boas compras e até o próximo vídeo. E aí